Alô, vou fazer um unboxing aqui de um mouse com prezado express, é o Deluxe M800 Pro com sensor PAW3395 Desculpa, vou pegar aqui a facinha e abrir o pacote, com aquele cuidado para não rasgar o que não precisa Abre a caixa, tá saindo fora ali, cuidado, pega meu rosto nesse plástico, tem alguma coisa Uma outra caixa aqui, as borrachinhas da lateral do mouse, oh my god, aqui ó, dificuldade Aqui devem ser as borrachinhas, é as borrachinhas que você cola na lateral, ou não, sei lá Aqui tem os fit de vidro que vem junto com o mouse, que eu vou utilizar depois, esse daqui Não sei o que que é isso, álcool, álcool para limpar, cola velha, na hora que você Tirar, esse daqui é o que, mas não vou abrir, não sei o que que é, não vou abrir, só para descobrir, maravilhoso, tem que estar colado, é, as borrachinhas da lateral do mouse E aí, assim, para pensar, olha precoce, acaba lá, joga pro canto, então o rampo mais importante que é o mouse, e tem um plásticozinho agora, olha aí, e resolve assim, quando pega, vai acabar, a caixinha dele, parece que é uma caixa nova, eu acho, tem umas especificações que eu não vou conseguir ler, mas eu vou abrir, vou abrir aqui, ah não, rasguei a caixa, ali, abrigu, hum, pra escura, viu um negocinho, joga pra lá, e agora, como que abre isso aqui, tá ligado, mais uma caixa assim, legal, mais, deixa eu colocar aqui, uma coisa aqui dentro, é mais fixa, só que de, deve ter que ir pra esse tipo, não sei o que que é, um manual em inglês, que seja, xingling, japonês, inglês, quer dizer, xingling, inglês, quer dizer, xingling, inglês, quer dizer, xingling, inglês, eu não leio nem português, tá ligado, ninguém lê também, esse daqui é o adaptador, né, que vem, o adaptador, pra você deixar o, o receptor mais perto, você conecta aqui o receptor, e conecta no cabo tipo C, aqui, vamos pro mouse logo, né, mais importante, aqui, um mouse, BM800 Pro, bora indo clico, aqui o do, o receptor, acho que é dungle o nome disso, e tem uma, não sei, acho aqui, tirar esse plástico, por enquanto eu vou usar esse aqui, depois, quando terminar de fazer o negócio ali, eu vou usar ele, quer dizer, trocar ele aqui, vamos ligar ele aqui, ligado, tá no 2.4 GHz, aqui ele tem outras opções, que tá ligado também, 2.4, Bluetooth, cabo e o outro que eu não sei o que que é não, mas, enquanto ele ir ligar o dungle ali no PC, conectei, aí ele não tem RGB, pelo vídeo, que é só isso, uma tinta mesmo, só isso, aqui eu vou tirar aqui o cabo aqui, pegar o cabo dele, cabo tipo C, estilo para corde, USB normal, USB tipo C. como continuação do vídeo aqui, eu coloquei os pedes de vidro aqui, no mouse, e colei aquelas borrachinhas de aderentes aqui, não sei o nome disso aqui, mas eu colei, ó, é. Aqui sobre as funções mais ou menos aqui, já deve ter, vocês já devem ter visto vários vídeos explicando, aqui, mas quando ele tá, quando ele acende a luzinha do 2.4, na primeira aqui, significa que ele tá no, no dungle USB, que no caso eu coloquei ali, ó. Nessa segunda opçãozinha aqui, essa segunda bolinha que tá piscando as olhas, tá vendo? Você conecta um dispositivo Bluetooth, e no outro, outra luzinha aqui, você vai conectar outro dispositivo Bluetooth, eu acho, porque eu vi que quando eu deixei ele conectado aqui, tipo assim, eu conectei num celular, aí eu tentei testar em outro celular, tipo, por essa mesma configuração, e não achou ele, não sei o porquê. Aí eu mudei pra cá, pra essa outra bolinha aqui, daí ele achou no outro celular. E com as luzes todas apagadas, ele funciona pelo cabo, se conectou, conectou tipo C aqui, aí ele vai funcionar pelo cabo. Entendeu? É, basicamente é isso o vídeo. Obrigado por assistir aí, obrigado pelo like, e não esquece de se inscrever no canal ainda.